Olá meus amores, hoje eu tô aqui na Glamour Day da Sumire, olha só que lindo, eu tenho que mostrar pra vocês primeiro o meu cartaz que tá aqui maravilhoso, olha isso aqui, olha que coisa maravilhosa, isso aqui sou eu raro que a Estela trouxe a Estela comigo e trouxe o meu namorado também já que ele aparece no vídeo e vamos ver um pouquinho do evento? Música 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que eu veja vocês lá no evento do ano que vem Vai ter muito clamor de ano que vem também E vai ter outras famosas E é claro que eu vou Eu vou cobrir todo o evento Então Eu fiquei muito feliz também Porque vem muitas leitoras minhas Tirar foto Teve a Luciana que trouxe um presentinho pra mim Ai que coisinha fofa Beijão, muito obrigada Luciana Luciana Orsi de Alfenas E muito obrigada, muito obrigada pelo carinho de vocês Adorei todas as fotinhas Então é isso pessoal Um beijão, já mandei milhões de beijos Esse é o último beijo do vídeo, tá Então até a próxima Muitos beijos Música 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 Música